3 poemas do livro Jogos Radicais de Tereza M. G. Jardim Perigo Estudo todo o tipo de terrenos propícios ao perigo Construo uma casa para derrocar Casaco Dentro das mangas do casaco Os braços de trigo Não passaremos fome Anjos da guarda Acrescento Entre o último poema escrito E o que se segue Todo o cuidado é pouco